Chega aqui que eu vou mostrar para vocês, acho que dá para ver um pouco dela. Essa construção ali é a tulha de café, está vendo ali? É a tulha ainda preservada também. Então, essa área todinha aqui fazia parte, era a área funcional da fazenda, né? Mas vamos continuar aqui que eu vou mostrar, claro que sofreram algumas adaptações. Então, por exemplo, hoje você tem um banheiro dentro do quarto. É claro que eu, como um amante de história de fazendas antigas, eu gosto de ir em uma fazenda que preserva tudo. Eu já fui em fazenda que o banheiro ainda é do lado de fora, aquelas casinhas no alto do córrego. E aquilo para a gente que gosta é fantástico, porém não é funcional. Então, a pessoa que compra, que é dono, proprietário de uma fazenda dessa, ele quer ter hoje esse patrimônio, mas com conforto. Então, ele faz algumas adaptações e eu prefiro que seja feito isso do que desmancha a fazenda. Então, eu tenho visto muita fazenda aí abandonada que está passando trator por cima. A pessoa prefere desmanchar e fazer uma casa nova. Então, eu prefiro adaptações como essa, de um banheiro dentro de um quarto, para trazer aí um conforto e virou um hotel e tudo, e trouxe essa nova função para esse patrimônio, do que se perder. Me conta aí nos comentários se você também prefere assim, ou se você acha que não, não pode mexer, é intocável. E uma solução para esse problema, que é um problema, né? Essas fazendas tendem a acabar. É o que eu tenho visto por aí, né? Cada vez menos propriedade e as que estão sendo bem cuidadas vão manter. As que não, infelizmente, vão acabar mesmo. E aqui, com certeza, originalmente, já era uma sala de negócios. Tem tudo a ver com isso. Por quê? Aqui a gente vê três alcovas nessa área. Esses três quartos aqui são alcovas. Olha que bacana. Alcova, para quem não sabe, pessoal, era um quarto sem janela. E por que era um quarto que só tinha uma entrada? Está vendo? Só tinha uma entrada e o único ponto de ventilação que tinha eram as bandeiras aí, que você está vendo, sem os vidros. E por que era isso? As fazendas eram longe, eram distantes. Então, você tinha aí os viajantes, os comerciantes. Você tinha aí os padres que também passavam por essas fazendas e ficavam, às vezes, temporadas por essas fazendas. Pessoas de famílias distantes também que passavam. Enfim, muitas pessoas, algumas próximas da família, outras não. E era comum dar pouso antigamente. Só que, às vezes, você ia dar pouso para uma pessoa que não era da confiança da sua família, da sua casa. Então, o que você fazia? Colocava ele no alcova. Hoje, você está vendo uma saneta aqui normal, mas antigamente não era exatamente assim. Lógico. Eles colocavam aqui, trancavam e, geralmente, ficavam até alguns escravizados tomando conta aqui durante a noite. E eles ficavam trancados aqui dentro com um pinico, um gomio, alguma coisa assim para fazer uma higiene, uma cuspideira. Isso era o comum. E eles dormiam aqui, pernoitavam de um dia para o outro, presos nesses quartos aqui. Já pensou que situação delicada? Mas você queria pouso. A condição era essa. Isso era comum. A gente fala delicado hoje, mas isso era comum. Então, aqui você vê três alcovas. Olha que bacana. São quartinhos bem apertados. Hoje tem uma cama aqui de solteiro. quartinhos bem apertados, com pouca ventilação. E que era uma opção desse pouso. Aqui você vê umas mobílias mais modernas. São as adaptações que eu falei com vocês. Hoje funciona um hotel aqui. E esse foi um corte de um vídeo top que está no canal Fazendas Antigas. Esse aqui é só um cortezinho, só uma ceninha. Corre lá, assiste o vídeo completo. Você vai se amarrar. Essa fazenda é linda. E eu vou mostrar aqui o canal para vocês. Dá uma olhadinha comigo aqui. Esse é o canal Fazendas Antigas. Vocês vão poder curtir. Muito vídeo bacana de fazenda. Relato sobre a escravidão. Muito bacana. Você não pode perder. Corre lá.